Não passe ação de graça sozinho! Jantar grátis aqui! Com licença. Oi! Isso é… é pra todo mundo? Ah, é. É sim. Eu e minha família adoraríamos ter você pro nosso jantar. Aquela é a minha casa, bem ali. Pode entrar. Nós já temos um prato esperando por você. Obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode ir. Não passe ação de graça sozinho! Jantar grátis aqui! Oi! Oi. O que tá acontecendo aqui? Ah, eu e minha família estamos dando um jantar de ação de graças grátis. É aberto pra todas as pessoas. E você é bem-vinda, sim. Então você tá me dizendo que vai deixar pessoas estranhas entrarem na sua casa e comerem de graça? Ah, por favor, me fala o que tá acontecendo aqui. Bom, muitas pessoas não têm o que comer na ação de graças. ou não têm a família por perto nesse dia. Então eu só queria fazer uma coisa boa. Além disso, um pequeno ato de vontade pode mudar a vida de uma pessoa. Fala sério? Você não acredita no que você tá falando, não é mesmo? Bom, eu... Olha, você acha de verdade que dar comida de graça pra um estranho vai mudar a vida dele? Desculpa, mas tá perdendo tempo. É. Eu acho. Porque mudou a minha vida. Sabe? Antigamente, éramos só eu e minha irmã. A gente passava todos os dias de ação de graças juntas cozinhando e... E aproveitando nosso jantar. Mas aí, um dia... Ela ficou muito doente. E foi parar no hospital. Ela foi piorando. E piorando. Até que um dia... Ela se foi. E eu nunca vou esquecer a ação de graças seguinte. Pela primeira vez na vida... Eu tive que passar aquele dia sozinha. Eu sinto tanta saudade da minha irmã. E era tão difícil estar lá. Então... Eu saí daquela casa. Um pouco depois... Um casal viu como eu tava triste. E quando eles descobriram o que tinha acontecido... Eles me convidaram até a sua casa pra jantar com eles. Pra que eu não passasse a ação de graça sozinha. Aquele dia... Não substituiu a ausência da minha irmã. Mas pela primeira vez em muito tempo... Eu sorri... Eu sorri... Tocada pela bondade daqueles dois estranhos. Entendeu? Por causa daquele casal... Eu pude enfrentar um dos piores dias que eu já tive na minha vida. Apenas um ato de bondade mudou a minha vida para sempre. E eu queria fazer o mesmo pelos outros. Olha, eu sinto muito mesmo pela sua irmã. Mas as pessoas passam por coisas ruins o tempo todo. E você dá um único jantar de ação de graças. Não vai mudar a vida de ninguém. Cai na real. Com licença. Oi. Tá... Tá tudo bem com vocês? Ah, sim. Está tudo bem. Eu só queria te agradecer mesmo... Por me convidar para o jantar. Sabe... Meu marido... Faleceu ano passado. E hoje... Seria a primeira ação de graças... Que eu passaria sem ele. Eu tenho ficado tão triste e sozinha. Mas... Depois de conhecer a sua família maravilhosa... Pela primeira vez... Depois de muito tempo... Meu coração está completo de novo. Então... Obrigada. Que Deus te abençoe. Eu fico tão feliz de ouvir isso. Eu nunca vou esquecer disso. Você será bem-vinda sempre que quiser voltar. Feliz ação de graças. Bom, parece que isso mudou a vida dela. Duas horas depois... A comida estava deliciosa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau. Feliz ação de graças. Não fiquem sozinhos. Venham jantar com a minha família. É de graça. É um jantar gratuito de ação de graças? É. Nós temos muita comida. Se quiser, pode entrar. Muito obrigado. Mas por que está fazendo isso? Uma pessoa sábia me disse uma vez que um pequeno ato de bondade pode mudar a vida de alguém. Pode entrar. Obrigado. Não fiquem. Não fiquem... Ah! Não fiquem... E de graça. E de graça. Não fiquem confinada. Obrigado.